Linda Quebrada acredita que Vinícius está apaixonado por Eliezer. Fico triste por ele. E tá mesmo, tá gente? Assim, que o Vinícius tá sentindo ali algo diferente pelo Eli, tá nítido. Mas vamos ver aqui a percepção, a interpretação da Lina sobre essa confusão toda. O beijo entre Natalia e Eliezer repercutiu bastante na casa do BBB22. Após todos os brothers ficarem sabendo sobre a troca entre o casal, Vinícius e Linda Quebrada tiveram uma conversa sobre o episódio. Para a cantora, o bacharel em direito afirmou não saber porque tem tanta preocupação com as atitudes de Eliezer no confinamento. É aquilo que eu falei. Volto a dizer. Uma coisa você, né, que tem um amigo, né, você não tem ciúmes desse amigo não. É um amigo mesmo e o seu amigo beijou na boca ali e tal na festa e você fala Ah, você vai acabar quebrando a cara. Para com isso. Você tenta preservar aquele seu amigo porque você não quer que ele quebre a cara. Isso é uma coisa. O Vinícius, me parece que ele quer impedir que o Eliezer beije outras bocas que não seja dele. Entendeu? Então é um sentimento. É igual aquilo que eu tava falando de ciúminho de amizade. Não tem aquela pessoa, aquele seu amigo, que não quer que você seja amigo de uma outra pessoa por ciúmes. Ela não fala que é ciúmes. Ela fala assim, não, é porque eu não quero que você quebre a cara. Eu tenho medo de você se decepcionar com essa pessoa e tal. Mas não é nada disso. É ciúminho mesmo de te perder pra aquela outra pessoa ou medo de você ter mais amizade com aquela pessoa do que com ela. Basicamente isso. É o que eu vejo ali no Vinícius com o Eliezer. Ciúminho. Ó. Alguns momentos, após o desabafo do Cearense, foi a vez de Lin comentar o bate-papo que teve com o brother com o Bruna. Eu acho que o Viní gosta do Elie. Acho que machuca ele. Por isso eu fiquei triste e fui chorar naquela hora. Disse. Maria, que também acompanhava a conversa entre as sisters, comentou que já havia sugerido que os dois trocassem um selinho. Ó. Ele fica triste, né? Eu também fico muito triste por ele. Por isso, fui chorar naquela hora. Revelou o Lin. Bruna também concordou com a sister. Eu também sinto muito isso. Lacrimejando, Lina finalizou. Já me vi muito nessa situação dele. Tá? Então, a Lina, entendendo a situação do Vinícius, já passado por isso. E aí, gente? Eu tô viajando ou não? Ó. O Vini tal não tá apaixonado pelo Eli. Quero a opinião de vocês. Ó. Vini não quer dividir o Eli com mais uma, disse a Aurora. Vini tá apaixonado pelo Eliezer. Igual eu tô por você, Adalto. Te amo. Gilvex já do nada recebeu uma cantada aqui ao vivo. Obrigado. Beijo pra você, meu lindo. Eliezer tava no Big Brother 10 e 13. Eliezer tá no BBB... É. É porque tem o Eliezer, que é aquele bonitão lá, que participou, né? Do BBB. Participou do Power Couple também, né? E tem o Eliezer, que é o que tá no BBB agora. Sucesso meteórico pra você, meu diamante. Obrigado, Gislene Miranda, minha linda. Beijo pra você. Obrigado pelo carinho. Apaixonado, não sei, mas que gosta, gosta, disse a Bruna. Ó, está apaixonado pelo Eliezer. Disse, ó, não teve ninguém falando que não está apaixonado. Ó, Choco aqui tá falando que sim. Miriam Fontenelle, bom dia. Não estou acompanhando o BBB, mas não largo você, disse Miriam Fontenelle. Obrigado, Miriam. Beijo pra você, minha linda. Sempre aqui com a gente. Você é sensacional. Obrigado, Miriam. Vini tá caidinho sim, disse Daniel Henrique. Deixa eu beber meu café aqui, gente, que tá... Tá ruim. Tá gelado já. Minha caneca maravilhosa, que eu ganhei da minha prima Letícia. Que tem um canal no YouTube, inclusive, tá? É a Lebrazuka. Lebrazuka, minha prima, que mora lá no... É, na Inglaterra, ela trouxe essa caneca aqui maravilhosa pra mim de Londres. Ela tá voltando pra Inglaterra agora essa semana, inclusive, saudades. Minha prima, que tem um canal no YouTube, Lebrazuka. Tá, quem for lá, inclusive, comenta lá. Vim pelo seu primo Adalto Lindo. Ó, o Vini tem um sentimento diferente por Elie. Concordo com você, Adalto, disse Glaucia Silva. Adalto, tem uma amiga gay que se comporta assim mesmo quando tá com ciúmes de macho, disse Marina Fontes. Pois é. O pessoal esperando um Gil do Vigor no Vini, mas veio um Vitor Hugo, disse Maísa Moraes. Pois é. Adalto, recebe uma cantada agora, ficou vermelho, disse Raísa Boa. Eu fico constrangido quando eu recebo cantadas assim. Gente, eu não recebo cantada nenhuma na vida. Eu não recebo cantada na vida e tal. Na verdade... Nossa senhora, agora eu parei pra pensar. Me deu até uma tristezinha. Faz um tempo que eu não tô beijando na boca. A última vez... A última vez, gente, que eu fui... É, teve... Que eu beijei na boca, foi... Faz tempo, tá trabalhando muito. Acho que eu preciso... Acho que eu preciso repensar um pouquinho minha vida. É, eu tava... Aquele, começa a se expor. É... Teve a pandemia, né? Começou a pandemia, 2020 e tal. Ano passado, 2021, é... Teve um momento que deu uma acalmada. Aí começou a abrir as coisas aqui na minha cidade, né? Já tava, né? Todo mundo vacinado. Muita gente vacinada, né? Começou a poder ter festa, evento, né? Com os comprovantes de vacinação e tal. E aí eu fui numa festinha na casa de um amigo meu, hétero top. Eu tenho um amigo hétero top. Aí fui na casa dele e tal. E aí tava uma galerinha lá e tinha um menino lá que ele ficou me olhando e tal. Enfim. Enfim. Depois, no final das contas, a gente... Não sei o que aconteceu. Do nada, a gente tava se pegando na cozinha. Não sei o que aconteceu, gente. Enfim, a gente deu uns beijinhos lá na cozinha, lá na casa dele. Não sei nem por que eu tô contando isso. Enfim, mas foi só uns beijinhos mesmo e tal. Lá na festa e tal. E agora, parei pra pensar, gente. Eu não beijei na boca ainda em 2022. Tem alguém aí igual eu que ainda não beijou na boca em 2022? Então, tô parando pra pensar agora. Por que eu tô falando isso? Ah, tá. Boa. Porque o cara que... Deu em cima de mim, entendeu? Ele tava me olhando e tal. Eu já tava reparando que ele tava me olhando. Aí eu não sei agir normalmente. Aí você tem que agir naturalmente. Eu não consigo. Pegava assim um copo pra beber, não tem? Você vai agir naturalmente e você não consegue agir naturalmente? Aí ele tava me olhando e tal. Aí eu olhava pra ele, mas eu tentava disfarçar. Mas eu sou sonso. Não sei disfarçar as coisas. E aí, ele... Por isso que você não tá dormindo direito. Então, aí ele foi e... Foi pra esse meu amigo, que é o dono da casa. Que é meu amigo há muito tempo já. E falou pra ele. Ah, sei que ele lá e tal, não sei o que. Já sabia que eu fazia vídeo pro YouTube. Falou aquele seu amigo lá que faz vídeo e tal, não sei o que. Conversa com ele. Enfim, acabamos se pegando. Eu acho que foi um dos poucos caras que meio que tomou uma iniciativa numa festinha e tal. Enfim, vamos lá, gente. Seguindo. Tô me expondo aqui à toa. Isabela Marinho. Eu nunca beijei na boca. Tenho 19 anos. Pode esperar, Isabela. Sem pressa também, tá? Tem gente com 19 anos que tá, tipo, desesperada. Né? Desesperada pra beijar na boca. Vai na hora certa. Vai no tempo certo. Sem pressa. Tá bom? Melhor coisa que você faz. Não achei o canal Lê Brazuca. É porque o Brazuca é com K no final. Miriam. Lê Brazuca com K no final. Tá? É o canal da Letícia e minha prima. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E aí eu peço pra que vocês, quem for lá, falassem, vim pelo Adalto. Seu primo maravilhoso. Mentira. Vim pelo seu primo Adalto. E aí, olha que doido. Ela veio pro Brasil. Essa minha prima, que tá na Inglaterra. Ela veio pro Brasil e ficou aqui umas... Ficou aqui um mês e pouco. E a gente não conseguiu conversar. Igual a gente conversa quando ela tá lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra a gente consegue conversar pra caramba. Quando ela tá lá. Porque a gente faz chamada de vídeo. Né? A gente fica conversando por chamada de vídeo, horas e tal. Trocando ideia. Ela também trabalha com o YouTube. Então a gente conversa bastante. E aqui no Brasil a gente não conseguia. Porque a gente tinha os eventos aqui. Teve até... A gente até fez um churrasco aqui em casa. E tal. Foi o quê? Semana retrasada. E a gente não conseguia conversar. Ter conversa. A gente conversou. Até falei com ela. Eu falei, Letícia, a gente consegue conversar mais quando você tá na Inglaterra do que aqui no Brasil. Olha só. Esse é o canal dela, gente. Essa é a foto aqui vermelhinha. Lê Brazuca. É assim que escreve. Bra-zu-ca no final. Tá vendo? Vai lá. Se inscreva lá no canal dela. E comenta lá no último vídeo. Vim pelo Adalto lindo. Beleza? Só pra lá dar uma força, uma moral pra Letícia. Que ela tá... As ambições dela no YouTube. Os projetos dela são sensacionais e tal. Ela vai bombar muito. Vocês vão ouvir muito falar sobre ela, tá? Vão ouvir muito falar sobre ela. Vai ser um canal gigantesco aqui no YouTube. E... Vamos lá dar uma força agora que ela tá iniciando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.